Você está na melhor Rádio Cidade Pórmula FM, dia parecida, Goiânia É isso aí meu Brasil, agora vai trazer pra cantar pra gente Valparaíso, simbora, afasta as cadeiras, limpa o salão e vamos dançar Porque agora é shot, endereço com ele, Valparaíso Aqui na Rádio Cidade Pórmula FM, dia parecida de Goiânia, Goiás, simbora A 103,7, dia parecida de Goiânia É isso aí, essa é a Rádio Cidade Pórmula FM, dia parecida de Goiânia, Goiás Também tocamos as canções com ele, Valparaíso, Valparaíso meu amigo Aquele abraço pra vocês, sucesso meu irmão, cada vez mais, viu, sucesso na carreira Alô você radialista, vamos tocar as músicas de Valparaíso aí na sua emissora também, hein Vamos dar essa força pra o rapaz, porque ele é top, é nota 10, hein Simbora, olha, que linda canção, ó Endereço Aqui na Rádio Cidade Pórmula FM, a cena de 3,7, dia parecida de Goiânia, Goiás Também tocamos as canções de Valparaíso Valparaíso, um beijo no seu coração meu irmão Abraço pra você, pra seus fãs e pra todos ouvintes da Rádio Cidade Pórmula FM, dia parecida de Goiânia, Goiás Eu sou o Claudio Emissosa e agradeço a todos vocês e vamos curtir a canção com ele Valparaíso, Endereço E você radialista, você contratante, leva esse show pra sua cidade, hein Valparaíso, ó Xote, do bom e do melhor, hein, 100% Abraço meu amigo, Valparaíso E pra todos os seus fãs, e pra todo nosso Brasilzão e fora do Brasil também Abraço do Claudio Emissosa e de toda a equipe da Rádio Cidade Pórmula FM, dia parecida de Goiânia, Goiás Aquele abraço, beijo no coração Simbora É top, hein, Simbora Abraço, beijo no coração de todos O Claudio Emissosa Valparaíso, sucesso Aquele abraço, beijo no coração de todos